Música Olá queridos rapaz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos teriam sonhos e sinais da vinda de Cristo e esse vídeo eu vou compartilhar com vocês alguns sonhos que eu tive em relação a grande tribulação e que seja como um alerta para os cristãos e para todos aqueles que acreditam na Bíblia e que acreditam em Deus Amém? Então vamos lá, antes de começar esse vídeo já se inscreve no meu canal se você gostar desse vídeo, curte, compartilha com a galera as redes sociais, Instagram, blog e Facebook estarão abaixo na descrição de todos os vídeos Então sem perca de tempo, vamos lá Gente, na Bíblia diz que nos últimos dias muitos sonhariam com muitos sinais da vinda de Cristo Os sinais são muito óbvios Eu, Daniel, acredito que Jesus está muito próximo Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora Eu, Daniel, acredito que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo Eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação Porém, Deus me mostrou em sonhos o que acontecerá com as pessoas que ficarem O que eu vi em sonho não foi nada legal Mas eu creio que se Deus me mostrou é para compartilhar, para passar adiante E que de alguma maneira não é para você ter medo e sim para que sua vigilância dobe Para que se você estiver em pecado se conserte com Deus Se você, cara, estiver com raiva de alguém, libera perdão, sabe? Faz de tudo para se manter limpo diante de Deus nesses últimos dias Porque na Bíblia está escrito que quem está limpo, limpe-se mais Quem está sujo, suje-se mais Na Bíblia também diz que nos últimos dias as trevas cobrerão a terra Porém, a igreja resplandecerá E haverá um contraste muito grande entre o bem e o mal Entre aqueles que servem Na Bíblia diz que chegará o dia em que todos verão a diferença Entre aqueles que servem e aqueles que não servem Ou seja, ficará nítido os filhos do mal contra os filhos do bem antes do arrebatamento Porém, quanto maior as trevas, maior a luz Amém? Ou seja, na palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará Devido ao pecado que se multiplicará E na palavra do Senhor também diz que Quando Jesus voltar, a terra estará como Sodoma e Gomorra E será num piscar de olhos como foi na Arca de Noé Ninguém mais acreditava, todo mundo debochava Vai ser desse jeito Eu, Daniela, acredito que está bem próximo E nós que queremos subir Que acreditamos no arrebatamento Que acreditamos na Bíblia Cristãos Devemos nos preparar para o arrebatamento Não para a grande tribulação E sim para o arrebatamento E para subir é necessário estar na posição em santidade De acordo com a palavra de Deus Então, gente, eu vou compartilhar com vocês alguns sonhos que eu tive Que seja de alerta, tá bom? E para que você realmente não queira ficar e assim De alguma maneira se esforce, sabe? Para viver de acordo com a palavra e assim subir Muitos sonhos em relação à grande tribulação Em todos eles eu acordei com muito temor Sabe? Com muito medo E eu acordava assustada Falando, Deus, eu vou ficar E Deus ministrava no meu coração Não, eu estou te mostrando o que vai acontecer, entendeu? Não significa que você vai ficar E todos os sonhos que eu tinha Era como se eu tivesse ficado Só que, tipo, eu entendia Que era Deus me mostrando o que ia acontecer Com quem ficasse, entendeu? E Deus sempre ministrou no meu coração É o que vai acontecer Eu estou te mostrando o que vai acontecer Entendeu? O apóstolo João Daniel E é, ouviram muitas coisas futuras E eles só tiveram visões O que não significa que eles passaram Por aquilo que eles viram Ok? E, gente Vamos lá Um dos sonhos que eu tive Foi que Depois do arrebatamento Eu vi um sonho que Chegava uma ordem Uma única ordem mundial E era a nova era E todos estavam Debaixo de uma só lei E o mundo inteiro Eu vi o que acontecia E eu vi muitos soldados Debaixo de uma ordem Debaixo de uma lei Eles passavam de casa em casa E eles perguntavam Para as pessoas Se elas Negariam Jesus Ou não E eu vi Muitas pessoas Que não negavam Jesus Na grande tribulação E essas pessoas morriam Só que as mortes Eram muito diferentes Eu vi uns soldados Eles tinham Tipo uma forma De cadeira elétrica E eles levavam Essa cadeira elétrica Uma cadeira da morte Mas essa cadeira Ela não eletricutava As pessoas Ela incendiava As pessoas com fogo E a morte era rápida Das pessoas Elas morriam ali Muito rápido Porque eles tinham pressa Em aniquilar as pessoas Então Era rápida a morte Desse que eu vi E eles passavam De casa em casa E simplesmente perguntavam Você nega Jesus? E algumas falavam Não Aí eles colocavam A pessoa na cadeirinha Erguiam essa cadeira Com a tecnologia Era tudo muito tecnológico Sabe? Tudo muito moderno Erguia na cadeirinha E tacava fogo E as pessoas morriam ali Em questão de segundos Até que Morrer rápido Até que é bom, né? Porque misericórdia Passar o que as pessoas passaram No tempo de Hitler Que sofrimento Mas Deus me mostrou que Na grande tribulação Sobre O governo do anticristo Os cristãos que ficarem Passarão Por sofrimento maior Que os judeus passaram No tempo do nazismo Em campos de concentração Eu vi em sonhos Muitos campos de concentração No sonho que eu vi Era dividido Homens ficavam Em um campo de concentração E mulheres ficavam Em outro campo de concentração Eram todos cristãos E eu vi Que os homens Ficavam nus Sabe? Eram Torturados Humilhados Eu nem vou falar tudo Porque muita gente Não vai suportar, sabe? Mas Era um sofrimento Muito grande Muita humilhação Muita tortura Os homens nus Sabe? Eles eram obrigados A comer fezes E humilhações De todo tipo Desumano E As mulheres Eu vi Que Eu vi aqui no Brasil Inclusive Que A China Ela De alguma maneira Dominava O Brasil A China O governo da China Ela conseguia Um domínio Sobre o Brasil E Vinha muitos soldados Chineses pra cá Muitos mesmo E levantavam Muitos campos de concentração Aqui no Brasil E Os brasileiros Não entendiam nada Do que eles falavam Mas eles estavam no comando E eles E E E E no campo de concentração Que só tinha mulheres Todas as mulheres Eu estava no meio Usavam um uniforme De presidiárias Todas com Roupas da mesma cor E Nós tínhamos quarto Tínhamos refeição Todos os dias Porém É Nós estávamos Submetidas A uma nova doutrinação Ali tinha professores Para nos Submeter A uma nova Doutrinação Que era a nova era E quem Se rebelasse Contra Era torturado É Tinha castigo E muitas vezes Até morria E E não podia ter oração Não podia falar Do nome de Jesus E Eu lembro que Tinha muitos cristãos Com muito medo Todo mundo estava Com muito medo Sabe Só que ninguém Falava nada Era aquele silêncio E eu vi que No sonho Eu É Tinha muita fé Mesmo na grande tribulação Ou seja Deus mostrou Que ainda vai ter pessoas Que vai ter muita fé Na grande tribulação E E eu vi Tipo assim Que Era algo horrível Mas eu tinha A minha fé em Deus Estava muito grande Por isso que na Bíblia diz Que ainda virá uma multidão Que será salva Na grande tribulação Entendeu Porque pelo que eu vi Ainda existia fé Na grande tribulação Pelo sonho que eu vi E E E eu vi Que as pessoas Que se voltavam Contra Esse regime Essa ditadura Levavam choque Na cabeça Ou seja Era um processo Mesmo De tortura De mudança De mente De Pessoas cativas Mesmo Uma dominação Mental Sobre as pessoas Mesmo Ninguém tinha Liberdade De expressão Era somente Uma doutrinação Única E Foi bem terrível Assim sabe Eu vi Em outros sonhos Também É Como a humanidade Estava Eu vi Uma escuridão Sobre a terra Muito grande Eu vi Brigas Muitas brigas Pela rua Não tinha mais leis Na terra Pelo que eu vi Eram pessoas Que brigavam No meio da rua Por bobeiras Se matavam E não tinha mais leis Sabe E E E as mulheres Que tinham ficado E que eram cristãs Viviam fugindo E essas mulheres Poderiam Ser estrupadas Por qualquer um Elas se tornaram Escravas da humanidade Os cristãos Que ficaram Se tornaram escravos Da humanidade Então qualquer um Poderia fazer um cristão De escravo Ou Poderia fazer o que quiser Eram considerados Lixos da sociedade Assim como os judeus Foram um dia E eu vi Que as mulheres Cristãs Que ficaram Elas tinham que fugir Viver fugindo Viver fugindo O que está escrito Na bíblia também Só que era um sofrimento Muito grande Viu Que não tinha pra onde correr Não tinha pra onde Pedir ajuda Ficava toda suja Toda fedida Cansada Com fome E não tinha Onde confiar Poderia ser estrupada A qualquer momento Por qualquer cara Sabe As pessoas tinham Rostos de demônios Mesmo Sabe Ai Foi bem feio Sabe gente E Eu tive muitos sonhos Com a grande tribulação Eu já sonhei Com o chip também Que as pessoas usavam Realmente Eu sonhei mesmo De fato Que as pessoas usavam O chip no No pulso E Foram muitos sonhos Que eu tive E era Deus Mostrando que a bíblia É real Sabe Que realmente A grande tribulação Não vai ser brincadeira Eu sei que tem muitos vídeos Que já falam sobre isso Gente Mas O que eu tenho pra dizer Pra vocês é Dá medo De ficar na grande tribulação Dá medo De enfrentar o anticristo Gente A gente é humano Sabe Ninguém quer sofrer Ninguém quer sentir dor Ninguém quer ser escravo Sabe Ninguém quer ser dominado Por uma ditadura Ou por Por uma Doutrinação Sabe Mas Isso é realidade Isso está na bíblia Isso um dia vai acontecer E eu creio Que não está longe De acontecer E A igreja de Cristo Não passará Por todo esse sofrimento Já estamos vivendo O início As primeiras dores Mas ainda não é A grande tribulação A gente não tem noção Do que vai ser A grande tribulação Eu tive muitos outros sonhos Eu sonhei Que Muitos soldados Eu sonhei Que tinha doenças Doenças terríveis Na grande tribulação E as pessoas Não poderiam ficar na rua Porque o ar Já contaminava E as pessoas morriam Então As pessoas que não queriam morrer Ficavam trancadas Dentro de suas casas E não saiam Ficavam isoladas As ilhadas Dentro de suas casas Para não morrerem Por essa doença Eu vi muitos demônios Voando Sabe Na grande tribulação Nos ares E as pessoas viam Os demônios Nitidamente Como vultos Eu vi Que a Doutrinação Estava vindo Dos chineses Eu Eu não sei Eu não sei E não quero saber Quem é o anticristo Isso não me importa Eu estou preocupada Com o arrebatamento Mas nos sonhos Que eu tive Eu vi que Os chineses Estavam Sobre o governo mesmo No comando Governando realmente Os brasileiros Pelo menos E a gente Não entendia nada O que eles falavam Não entendia nada Só era tratado Como bicho Como cachorro Eu vi que No sonho Muitas pessoas Tentavam se matar Para não viver Esse sofrimento Essa ditadura E eu via Muitas pessoas Se jogando de prédios E essas pessoas Caiu no chão Se levantavam E não Morriam O que está escrito Na bíblia também Que durante cinco meses Muitos vão tentar Se matar Devido ao grande Desespero E a morte Fugirá deles Então eu vi isso Também em sonhos Sabe Pessoas que se jogavam De prédios E não morriam Tinha as consequências Sabe Perna quebrada Braço quebrado Mas morrer Não morria Sabe Então tudo que eu sonhei É bíblia E era só Deus Me testificando Da verdade Sabe E me preparando Gera um temor Gera Mas ao mesmo tempo Esse temor É pra salvação Entendeu Porque todas as vezes Que eu tenho um sonho Desse tipo Aí que eu me posiciono Aí eu oro Eu jejuo Eu leio a bíblia Aí que eu corro Pra Deus mesmo Então eu acredito Que se Deus está me fazendo Gravar esse vídeo É pra alertar Amém Que os dias Que os dias são maus As coisas Não pense você Que as coisas Vão melhorar Porque não vão A igreja sim Vai receber Grande poder Vai sim Ter um grande Último avivamento Antes do arrebatamento Porque Deus Quer salvar O máximo De almas Possíveis Amém Só que Não acredite Nessa falsa esperança De que o mundo Vai melhorar Não vai A igreja sim Vai melhorar A igreja sim Vai se tornar Santa Sem mácula E subirá gloriosa Amém Então corra Pra igreja Corra pra Jesus Corra pra palavra De Deus Essa é a palavra Que eu tenho Pra nós Corra Corra pra Deus Corra pra Jesus Porque ainda Tem tempo Mas A porta vai se fechar Deus está avisando O tempo está acabando Jesus está voltando E muitos estão brincando E muitos vão ficar Amém E que esse vídeo Edifique a fé de vocês Em nome de Jesus Eu vou finalizar Com uma oração Amém Salmos 91 Aquele que habita No abrigo do Altíssimo E descansa A sombra Do Todo Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza O meu Deus Em quem confio Ele o livrará Do laço do caçador E do veneno mortal Ele o cobrirá Com as suas penas E sob as suas asas Você encontrará refúgio A fidelidade dele Será o seu escudo protetor Você não temerá O pavor da noite Nem a flecha Que voe de dia Nem a peste Que se morre Sorteira Nas trevas Nem a praga Que devasta Ao meio dia Mil poderão Cair ao seu lado Dez mil A sua direita Mas nada O atingirá Você simplesmente Olhará E verá O castigo Dos ímpios Se você fizer Do Altíssimo Seu abrigo Do Senhor O seu refúgio Nenhum mal O atingirá Desgraça alguma Chegará A sua tenda Porque a seus anjos Ele dará ordens Ao seu respeito Para que o protejam Em todos os seus caminhos Com as mãos Eles o segurarão Para que vocês Não tropecem Em alguma pedra Você pisará O leão E a cobra Pisoteará O leão Forte E a serpente Porque ele Me ama Eu o resgatarei Eu o protegerei Pois conhece O meu nome Ele clamará A mim E eu lhe darei Resposta E na adversidade Estarei com ele Vou livrá-lo E cobri-lo De honra Vida longa Eu lhe darei E lhe mostrarei A minha salvação Amém E para finalizar Esse vídeo Gente O que eu estou Querendo dizer Para vocês é Nós ainda estamos Num tempo da graça O Espírito Santo Ainda está na terra Amém Ou seja A esperança A poder de Deus A justiça de Deus Há tempo ainda De se converter De se arrepender Há tempo De se salvar Há tempo De subir No arrebatamento Mas não deixa Isso para depois Começa a se consertar A partir De agora Amém E vou fazer Uma oração Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu Da terra e da vida Eu me coloco Na tua presença Em nome de Jesus Pelo poder do Espírito Santo Deus Em nome de Jesus Eu peço perdão Pelas minhas falhas Pelos meus pecados Pelos meus erros Deus Em nome de Jesus Me cobre com teu sangue Espírito Santo Vem com tua graça Com teu amor Com teu poder Com a tua unção Com tua libertação Pai Com tua cura Em nome de Jesus Papai Eu quero interceder Sobre todas as pessoas Que estão me assistindo Neste momento Deus Em nome de Jesus Eu peço a tua misericórdia Sobre todas elas O teu sangue Sobre elas A tua graça O teu perdão Papai Perdoa os pecados As falhas E joga no mar Do esquecimento Deus Derrama o teu sangue Remidor Papai E traga Papai Novos corações Corações de carne Papai Em nome de Jesus Sobre os teus cílios Arranca o coração De pedra Deus Em nome de Jesus Vem com teu poder Papai E aperfeiçoa A mente de Cristo Em nós Aperfeiçoa Papai A tua vontade Em nós Deus Em nome de Jesus Arranca de nós Tudo que não te agrada Arranca de nós Todo pecado Tudo que não presta E alinha-nos a tua vontade Deus Aleluia Revela os teus planos Revela os teus projetos Deus vem com teu poder Sobrenatural E guia o teu povo Nesse deserto Seja a nuvem A frente do teu povo Deus Seja o nosso escudo Aleluia O nosso esconderijo A nossa força A nossa alegria Nesses dias de tribulação Nesses dias de grandes trevas Deus O Senhor é nossa luz O Senhor é nosso consolo O Senhor é aquele que nos dá força E é o Senhor que nos mantém de pé É o Senhor que nos sustenta Deus Em nome de Jesus Dê-nos a tua vida Dê-nos a tua voz A tua palavra A tua autoridade Deus Em nome de Jesus Mantenha cravada em nossos corações A tua palavra Para que não venhamos nos desviar Ou pecar contra ti E assim perder a nossa salvação Deus Em nome de Jesus Eu peço Ilumina os olhos do teu povo Ilumina os meus olhos Ilumina papai A nossa estrada Ilumina Deus O nosso caminho Abre caminhos papai Para que nós possamos Nos achegar ao teu trono Para papai Que nós possamos Nos apresentar Diante de ti Como um perfume agradável E suave E assim papai Alcançar de ti As tuas bênçãos Alcançar de ti papai Aquilo que é nosso Por herança Conquistado na cruz Papai Dentro dos teus princípios Dentro da tua palavra Deus Faça com que nós Papai Andamos Sobre a tua palavra Porque a palavra É a ponte Que nos faz andar Sobre as águas É a tua palavra Deus Que nos faz fortes É a tua palavra Deus Que nos faz filhos É a tua palavra Deus Que nos faz Arai Echorre Candara Echerecandra É a tua palavra Que nos mantém Invisíveis Ao inferno É a tua palavra Deus Que nos esconde Debaixo das tuas asas Porém Deus Em nome de Jesus Eu peço a tua coragem Ousadia Aumenta a fé Do teu povo Repreende todo espírito De morte Todo espírito Papai Em nome de Jesus De perseguição De injustiça Deus Em nome de Jesus Traga a sua justiça Sobre nós E que seu evangelho Seja pregado Deus E que seu evangelho Seja pregado Senhor A toda criatura Até os confins Da terra Até que o Senhor Volte Deus Mas que a sua igreja Suba Deus Mas que sua igreja Suba Deus Em nome de Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Vem Senhor Jesus Volta papai Volta Mas Deus Vem com tua misericórdia E salva 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 Deus O máximo O máximo De pessoas possíveis Deus E eu declaro Libertação Sobre os cativos Eu declaro Cura Sobre os sedentos Eu declaro Em nome De Jesus Um novo Resplandecer Sobre ti Da glória De Deus Recebe o novo De Deus Recebe a glória De Deus Recebe a cura De Deus Recebe a libertação A unção Que vem de Deus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Recebe um novo Tempo Um novo coração Uma nova mente Novas estratégias Novas direções Caminhos abertos Portas abertas E portas do inferno Fechadas Em nome de Jesus Eu declaro o inferno Recuando O inferno Recuando O inferno Recuando O inferno Recuando E a igreja Avançando A igreja Avançando A igreja vai Marchar Vai avançar Vai avançar E as portas E as portas Do inferno Não prevalecerão Sobre a igreja A igreja avançará Avançará E almas Almas serão Alcançadas Almas serão Libertas Almas serão Salvas Para a glória De Deus Nesses últimos dias Em nome De Jesus Aleluia 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 O inferno Recua O inferno Recua Seja repreendido Pelo poder Do nome De Jesus Que o inferno Se proste Araia Chorekandara O inferno Se prostrará Diante da autoridade Do nome De Jesus E do brilho Da igreja Sobre a terra Nesses últimos dias Em nome De Jesus Amém E que esse vídeo Edifique a fé de vocês Em nome de Jesus Beijos a paz Amo vocês Que Deus Os abençoe